e fala galera tudo bem com vocês eu espero que sim ó o que temos aqui hoje galera Renault Master já é linha 2024 isso aqui em minibus motor 2.3 turbo diesel acabou de chegar aqui na concessionária que a gente grave em São João da Boa Vista na azul Renault a gente vai levar essa jóia para dar uma volta viu gerente liberou tá liberado né galera olha que belezinha vamos falar tudo para vocês do conforto do desempenho do consumo e vamos levar essa jóia para dar uma volta daqui a pouquinho então se não é inscrito no canal já se inscreve deixa seu like e bora com o vídeo roda a vinheta e aí E aí E aí E aí E aí galera, está sem as calotinhas ainda, as calotinhas estão ali dentro, né? Nós temos aqui uns pneus na medida 225, 65, aro 16, aqui a gente tem o tanque de Arla, do lado do passageiro e do lado do motorista o tanque de diesel. É um furgão bem grande, né galera? Isso aqui é a versão L2-H3. Espaço de sobra aqui, ó. Dá para você carregar a carga também, dá para você fazer um minibus, colocar os bancos aí, levar a galera para dar uma volta, para passear, fazer excursão, fazer faculdade, fazer o que quiser. Está vendo? Bem crua. Bem crua, crua, crua. Às vezes as concessionárias pegam e já mandam forrar tudo, né galera? Põe os bancos e já deixa no jeito, já. Mas aí fica a gosto do freguês, né? O cara que comprar, faz o que ele quiser. Dá o destino que ele quiser. A Master vende muito bem, porque é um carro robusto, né? A galera que tem Master aí pode confirmar isso que eu estou falando. Não dá trabalho. Aqui o tanque de combustível. Isso aí, daqui a pouco a gente vai mostrar por dentro. Mostrar alguns detalhes para vocês. Aqui os faróis com lâmpadas halógenas mesmo. Essa versão não tem farol de neblina. E aqui está o coração da fera, né? Motor 2.3, turbo diesel. Um bom torque embaixo aí, em 1500 RPM o torque já está disponível. São 36,7 kgfm de torque. Ó, zeradinho aí galera. Dá até gosto de ver, né? Já é um motor bem confiável, né? Tem até corrente de comando, então dispensa a tal da correia dentada. Lembrando que... Esse veículo está aqui na Renault Azul, em São João da Boa Vista, para vender. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta. Aí galera, a gente já viu no outro Master que a gente gravou, né? L1H2. Todos esses... Lugares aqui, esses porta-objetos. Para pôr garrafa de água, para pôr documento. O carro todo forradinho por dentro, né? Tem regulagem de altura aqui do assento. O padrão dos bancos. O tecido é bem bonito. Aqui tem um anticapotamento, né? Que é um controle que ele tem. O volante tem regulagem de altura. Então você consegue achar aí... Uma posição ideal para você dirigir. Aqui tem mais porta-objetos. Tem o porta-copos aqui. Dá para pôr uma garrafinha de água, na verdade, né? Tomadinha 12 volts. Aqui em cima do painel. Aqui para se colocar a prancheta. Essa já não vem com som, né? A outra que a gente gravou era mais complexa, né, galera? Vinha com multimídia. E tudo mais que tinha direito. Câmbio de seis marchas. Excelente. Daqui a pouco a gente vai levar para dar uma volta. Eu gosto desses furgão, assim, viu, galera? São bem legais. Um generoso porta-luvas aí. Como eu disse no vídeo da Orochi. A Renault faz as porta-luvas generosas. Cabe muita coisa. O teto branco. Clarinho, né? Para sol gigante. Esse para o sol mesmo. Iluminação aqui. Comum mesmo. Porta aberta. Aqui o pisca-alerta. Alça de mão. Outra ali. Regulagem de altura do cinto de segurança. Legal que o chão já vem todo forrado, né, galera? Com esse emborrachamento aí, ó. Então facilita muito na hora de limpar. Aqui as calotinhas das rodas, ó. Já vem da fábrica com as calotinhas. Legal, né? Dá vontade de colocar. Não vou mexer com isso aí, não. E aqui a antena de teto. Poderia vir com o RAT também, né? As outras calotinhas estão aqui. Antena. E tudo mais. Vamos dar uma olhada no painel dela agora. Olha lá. Faz check control. Está com pouquíssimo diesel. Então a gente vai dar uma volta bem pequena. Aqui você mexe no computador de bordo, galera. Consumo médio. Consumo instantâneo. Autonomia. Distância percorrida. Velocidade média. E a velocidade em digital. E aqui embaixo marca o combustível. E aqui o nível de arrefecimento. Aqui os controles do ar-condicionado, né? Tem mais dois porta-copos aqui. Porta-garrafa. Mais um porta-objeto aqui dentro. Aqui embaixo. Então o porta-objeto aqui que me falta. Perder de duplo. Como vocês podem ver. O volante é muito bonito, galera. Sensacional. Então esse carro está disponível para venda aqui. Se você estiver procurando um furgão para comprar. Liga para o pessoal da Renault Azul aí. E fala com eles. Aqui liga o ar-condicionado lá de trás. Eu liguei, tá vendo? Legal, né? E até com o carro desligado já liga a ventilação lá de trás. Então é isso aí, galera. Vamos dar mais um panorama nele aqui fora. Essa área toda engraçada. Eu acho muito bonito. Ó. Ó. Com a surpresa, ó. Freia disco na traseira. Vai brincando. Deixa eu focar lá dentro para vocês verem. Freia disco, galera. Da hora, hein? Por isso que vende, né? Só que vende que nem água. R no vidro. Significa que já é a linha 2024. Renault Master L2-H3. Se você quiser trabalhar para carregar carga, às vezes você não carrega coisa muito pesada, né? Ou então, você fazer um minibus. Fazer excursão e tudo mais. Desde quando lançou aqui no Brasil, galera, esses furgões da Renault, vende muito. Muito mesmo. Por quê? São bons. Dificilmente você vê um Renault desse quebrado por aí. Dificilmente não. Eu mesmo nunca vi. Pessoal, aqui o entre-eixos desse Master L2-H3 é 4.33 de distância, tá? De uma roda na outra. E de altura aqui, 2 metros e 49. Quase 2,50. Então, cabe bastante coisa, né? Porta-malas diz aqui na ficha técnica que é de mil litros. Deixa eu mostrar para vocês do lado de cá. Como é que a gente fica em pé aqui? Olha que legal. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fico em pé. Eu tenho 1,70. Aí, galera, 1,70 de altura. Sobra bastante espaço, hein? Então, às vezes a pessoa quer fazer até um motorhome. Que é o meu caso. Porque eu gostaria muito de ter um motorhome. Então, olha só. O negócio é gigante, hein? Aqui, ó. É a tubulação do ar-condicionado que eu liguei para vocês verem lá na frente. Tá? Então, a tubulação sai aqui, vem pelos cantos. E é isso aí. É legal o negócio, hein? Você conseguir andar num furgão desse aqui como se estivesse dentro de casa. Show de bola, galera. É isso aí. Vamos levar essa máquina para dar uma volta. Vem comigo. Eu tentei pôr minhas plaquinhas do canal hoje aí. Só consegui pôr da frente. Por quê? Ah, porque está sem a placa, né? Geralmente eu prendo uma placa da outra. É isso aí, galera. Primeiro rolezinho no Master 2024 já, hein? É um privilégio, Caterine? É, né? Pronto e entrega aí? Pronto e entrega. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? 5 litros. 5 litros, por favor. Tem que pôr o diesel top. É o top dos tops. O mais caro que tiver aí. Você viu que ela já tem até o controle de ventilação lá de trás? Não, não. É, tem os... Dá para você transformar os tubos. É, quando está com a chave ele liga, sabe? E aí dá para você fazer a ligação depois. Dá tudo bom assim. É, como eu falei, essa van aqui, às vezes a concessionária compra e já deixa montada para o cliente ver, ter uma expectativa, né? Agora, essa aqui não. A pessoa pega e faz o que quiser. Tem umas formas no motorhome, tem umas formas no minibus aí para fazer faculdade e etc e tal. Não, 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 não. Você vê, essa aqui já devia ter vindo com multimídia, né? Tem que comprar o pack. Mas aí tem que trocar esse painel todo, porque não cabe aqui. A mídia que vem da outra, né? Não. L1H2. Aí tem que pôr só o rádio, né? É. Ou por aqueles que sabe que sai a tela aqui para fora. Ah, mas que lá é esquisito, hein? E eu particularmente não gosto não, né? Mas há quem goste. A chance de dar problema. Ah, isso aí está com a pintura gasta igual ao meu. Obrigado, viu? Obrigada. Vamos lá o tio Vinícius, tio Vinícius, que da hora, hein, já dirigiu ela e Caterine, essa não, só outra, maior, é, isso é um busão, é um busão, né, tem que ter qual carta, D? Acho que C já pode, né, mas aí se tiver passageiro tem que ser D? Tem, furgãozão, grandão desse aqui, vai viajar, hein, ó, tão novinha que até o freio dela tá meio ruim ainda, você viu que tem freio a disco na traseira, Caterine? Tem freio a disco? Tem, topíssima, hoje o nosso trajeto é mais curtinho porque o carro tá sem placa, viu galera, então é só mais pra dar uma volta mesmo e sentir como é que é. Muito confortável, né? O cambiozinho na mão aqui, ó, pertinho pra você dirigir, é um carro aí que faz 10km por 1 litro de diesel, o tanque de 80 litros, vai rodar 800km, pronto, não dá pra fazer uma viagem legal aí, né, tranquilo, é, com conforto, segurança, sim, faz até um eco ainda, né, faz, ó, tirou o pé do freio, ela fica, alguns segundos, mas fica, é, 3 segundos, é, muito bom, Se tivesse com placa a gente ia pegar a estrada, né, mas isso não impede de uma próxima vez. Essa buraquês buracal dá pra ser reto? É. E fazer um teste aí nela, até agora. Tudo durinho, né, tudo confortável. É, galera, sensacional. Só não pode esquecer de quando vai abastecer, acho que quando vai encher o tanque, né, tem que colocar o tal do Arla. O povo não tem mais o que inventar pros outros gastar dinheiro, né, Catirinha? E o que que seria essa Arla? Ah, é pra reduzir poluente, né? Verdade. Descer aqui pra gente ver aonde que a gente vai sair. Pode virar, ah, Catirinha? Ali é no HB20? Uhum. Primeira bem curtinha. A Orochi em três dias já tava com mais de mil visualizações. Em três dias? Três dias. Acho que tá com mil e trezentos alguma coisa agora. Nossa. O povo gosta daquela caminhonete. Todo mundo perguntando, aonde que tá o carro? Quanto tá pedindo? Quanto tá pedindo eu não sei. Aí é com a Catirinha aqui, galera. Tem um mundo pedindo 105 e 900. É? É aqui que viram? Não é na outra. Ali no mercado, vamos ver. Ah. Imóveis Carvalho. Cheirinho de novo, né? Que delícia, hein? Sem erra. Olha o concorrente aí com o teto baixinho. E só reclama, né? Eu vi uns caras fazendo motorhome com essa... Com essa da Peugeot aí. Tiveram que cortar o teto e levantar. Ah! Verdade. Aqui não precisa. O pessoal me viu aí. Eu de pé aqui dentro, eu ganhei. Deve ter ficado... Sobra muito espaço. São 2,49 metros de altura aí, Caterina. E um entre-eixos de 4,33. 4,33. É. Então o espaço aqui, você não pode reclamar. Ah, não tem espaço, ô louco. Então você tem que comprar um ônibus, né? Sensacional. É. Isso aí, galera. Velocidade máxima aqui de 144 km por hora. Um 0 a 119 segundos. E vai muito bem. Está disponível aqui na Renault Azul em São João da Boa Vista. DDD 1936344.000. Fala com a Caterina aí, que eu tenho certeza que não vai perder negócio, né, Caterina? Jamais. Esse Capture é do Test Drive? Não, a Test Drive já vendeu. Já vendeu? E a Duster também? Também. Vem que eu falo. E o Kwid azulzinho também. Vendeu já os três. Poxa, eu magoei. Tudo na mesma semana. Eu queria dar um rolê naquele Kwid lá e não consegui. Quer dizer, eu andei quando ele era novo, né? Só quando ele era zero. Foi o primeiro carro que eu gravei aqui. Foi o primeiríssimo carro que eu gravei aqui. Nossa, que buraqueiro, hein? Nossa. Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Mais um vídeo concluído com sucesso. Obrigada, gente. Aqui precisava ter o quê? Uma multimídia, né? Quer coisa, fala com a Caterina aí que ela vende uma multimídia para vocês. Um sensor de estacionamento também é bem legal. Esse o bom é que não é fechado, né? Exatamente. Dá para você ver, né? Dá para ver. Dá para ter uma noção. Aqui não é para Nutella? Brincadeira, galera. É que é sempre bom ter esses negócios aí que facilitam muito a vida do motorista. E Caterina, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada, Vinícius. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo concluído com sucesso aqui. Do Renault Master 2024 já. Você está procurando esse carro para comprar? Vem aqui na Renault Azul, São João da Boa Vista. O telefone está aí para vocês no vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!